É o bicho, Muri Lazevedo, terror de São Paulo não tem jeito Gasta 10 mil fácil e fica barato pras donzela Vê, pode crer, os 4M não almeja mas tá no poder Eu trombei o PH na quebra, moleque passa régua Ligo o tigre, o regime dos moleque é Cadela e pode vir Assim, din-din, faz sim, achar os bicos Mas tá nítido que não, só quem tá na missão Dava a 180 por hora e nós contando com os dovinho Sorrindo, sorrindo, o nosso bonde em 2020 Tá mais lindo, só de esportivo, ela chama de amor É caô, se deitou na minha cama por dinheiro piranha Hoje a noite é nossa Dirigi minha nave Fui atrás da minha realidade Meu nosso sonho Ai, sonhar pra mim já fico tarde Dirigi Zona North City, esse é o nosso pique Passa régua nas beats, insisti que a nossa noite sempre vai E mais sagaz que os outros demais Em paz, o nosso ponte vai pra chicolado Simples, veste, cumprindo o meu legado É pau no cu do recalcado Bola, outro, baseado Bola, outro, baseado É pau no cu do recalcado Bola, outro, baseado Bola, outro, baseado Bola, outro, baseado Humildade sempre, certo? Bola, outro, gê-lê-lê na moral Essa leva no papel Mas é merecedor, valeu Bola, outro, baseado Bola, outro, baseado